Começou nesta segunda-feira e vai até o dia 31 de maio a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. O Ministério da Saúde antecipou a campanha devido ao aumento de vírus dos vírus respiratórios. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários em uma unidade de saúde de governador Valadares à procura pela vacina. Começou cedo. A reportagem na tela para você. A procura pela vacina contra a gripe já começou nesta unidade de vacinação que fica na região central de governador Valadares. A maioria das pessoas que aguardava na fila era o público da terceira idade. Segundo os idosos ouvidos pela nossa reportagem, prevenir é melhor que remediar. Nós sempre precisamos aproveitar, iniciar mais cedo nesse ano e a gente tem que aproveitar para ver se fica imune. Quanto mais cedo, melhor. E é muito bom a gente chegar, vacinar enquanto é tempo, porque com essa epidemia que está tendo aí de outras coisas aí, quanto antes você vacinar é bem melhor. Muito confortável e também protegido, né? Tem que tomar, tomo todo ano e graças a Deus, depois que eu comecei a tomar a vacina, nunca mais quem pegue. Além da vacina da gripe, se a pessoa quiser atualizar o cartão também pode, né? Com certeza, aproveitar a oportunidade. Colocar antitetânica, hepatite B, né? Covid. Então, as vacinas das crianças, aproveita a oportunidade. Essa é a hora. A vacinação também contempla criança de seis meses a menores de seis anos de idade. O seu Fernando levou o neto Davi, de dez meses, para ser imunizado. O pequeno tomou duas vacinas. A vacina é extremamente importante. Eu tenho experiência, meus pais sempre preocuparam com isso, desde criança. E os meus filhos e agora os netinhos, né? Tem que acompanhar, seguir o programa, o calendário, para não deixar falhar. A campanha de vacinação contra a gripe, tradicionalmente, ocorre entre os meses de abril e maio. Mas, por causa do aumento de circulação de vírus respiratórios no país, o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha. O prazo para os grupos prioritários se vacinarem vai até o dia 31 de maio. A coordenadora do setor de imunização de governador Valadares destaca que a meta é vacinar 90% do público-alvo. Nós temos que vacinar todas as crianças de seis meses até cinco anos de idade, os idosos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, funcionários de transporte, como caminhoneiros e transporte urbano e transporte intermunicipal, interestadual, forças armadas, as polícias, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, sistema prisional, tanto os funcionários quanto os detentos e indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que nós não temos na nossa região. Para receber a dose da vacina contra a gripe e outras doenças, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do bairro onde é atendida, munida do cartão de vacina, do SUS e um documento com foto. Não deixem para a última hora, povo! Não deixem para a última hora, procure uma unidade de saúde mais perto aí da sua casa e vá se vacinar. Lembrando, como foi informado na reportagem, a princípio agora, os grupos prioritários, né? Não é todo mundo agora, tem os grupos prioritários.